Agora é oficial, Maratona Virtual de Curitiba está com as inscrições abertas, se liga! Muito bem galera, com o slogan, o que a Covid separou, a internet aproximou, a Global Vita abriu as inscrições da Maratona Virtual de Curitiba exatamente hoje, dia 9 de outubro de 2020. Bom gente, eu como sou apaixonado pela Maratona de Curitiba, estou fazendo aqui as divulgações envolvendo todo esse conteúdo da Maratona Virtual de Curitiba, a partir do momento em que o coronavírus e a Covid-19 fez com que esta Maratona e várias outras do Brasil e mundo afora fossem canceladas ou adiadas. Então a Maratona 2020, ela foi jogada para 2021, e a Maratona Virtual de Curitiba agora sim tem as suas inscrições abertas. Para participar dessa prova, você pode escolher entre as distâncias de 5km, 10km, 21km e os 42km, 195m, mais conhecido como a Maratona. E tem também formas de você fazer essas distâncias de maneira fracionada, o que a Global Vita está chamando de 21km e 42km FAN. Sugiro que você entre no site da Global Vita para verificar todas as especificações. Eu vou deixar o site da Global aqui na descrição desse vídeo. A Global Vita está separando em 3 tipos de kit com os seguintes valores. R$ 20, o que eles estão chamando de kit virtual. R$ 49, o kit Smart e R$ 79, o kit Standard. Todas as especificações dos tipos de kit, das distâncias que você pode fazer, da maneira com a qual você tem que comprovar seu tempo, tudo está descrito no site da Global Vita, que está na descrição desse vídeo. Eu vou fazer os 42km, 195m, um dia antes do que seria a data oficial da Maratona de Curitiba. Seria no dia 15, eu vou completá-la no dia 14. Mas você pode completar qualquer destas distâncias dentro do período estipulado por eles, aonde você quiser, aqui em Curitiba ou em qualquer parte do Brasil e do mundo. Então, fica a dica para vocês. Maratona de Curitiba está com as inscrições abertas e eu aguardo você participar dessa prova comigo. Um beijo e abraço a todos e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho